A respondentativa em Bruxelas explica que Soares foi escolhido como patrono do ano escolar no prestigiado Colégio da Europa, em vésperas da presidência portuguesa da União Europeia, que arranca em janeiro. Nuno Brito é um embaixador que defende os interesses de Portugal junto das instituições europeias. Estamos preparados para enfrentar a nossa quarta presidência do Conselho da União. Estamos confiantes de que faremos o trabalho que nos cabe fazer. A presidência portuguesa da União está à porta e para assinalar o prestigiado Colégio da Europa de Bruxelas, escolheu Mário Soares como patrono deste ano escolar. Estava a entrar no Colégio da Europa há 27 anos atrás, filo a seguir à licenciatura. E de facto foi um dos anos mais marcantes da minha vida, como eu julgo que é para todos os que passam no Colégio da Europa. Pedro Nurti é o número 2 da representação portuguesa em Bruxelas. E um dos muitos antigos alunos que escolheu uma carreira na diplomacia ou nas instituições comunitárias, depois de passar pela escola que todos os anos reúne 350 alunos de mais de 50 países. Os patronos marcam esse ano. Nunca se esquecerão. Muitos, que não vêm necessariamente de Portugal, obviamente, muitos outros países, não saberão exatamente qual foi a obra enquanto político, enquanto europeísta de Mário Soares, enquanto lutador pela democracia e pela liberdade, e vão-se inteirar disso. Mário Soares foi uma das personalidades portuguesas, se não a personalidade portuguesa, que mais contribuiu para a adesão de Portugal àquilo que hoje é a União Europeia. E também trouxe à Europa muito daquilo que Portugal podia dar à própria Europa. As relações com a Índia, as relações com a África no seu conjunto, ou mesmo as relações com o Brasil, as primeiras cimeiras que com todos estes países, ou conjuntos de países que foram feitas durante presidências portuguesas. Uma homenagem a Soares, em vésperas da presidência portuguesa, que será assinalada pela visita e discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. Pedro Miguel Ramalho e Pedro Moreira, TVI, Bruxelas.